Olá, grande prêmio, barco do triunfo, nossa viagem no túnel do tempo 1988, uma narração amadora, vai saindo pra raia ser número 4, o cavalo M. Tutu, M. Tutu vai saindo pra raia, tá aí o Tony Bean já na raia, Tony Bean, tá aí o Tabushkan, vão se aproximando, vão se encaminhando para o starting gate, não vai, vão aí no canto, tá ali, passou diminuendo, Tony Bean, passou o polemos, daqui a pouco a partida pelo grande prêmio, barco do triunfo, tá aí polemos, não sai nem polemos não, tudo mais vão ali, só falta um, vamos a partida, talvez agora, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o grande prêmio, arco do triunfo, 1988, uma narração amadora no túnel do tempo, lá, portanto, o Tabushkan pulou na frente, tirando já um correnteiro para o polemos, aparecendo em segundo, Rouchard em terceiro, Venson em quarto, Boyatino em quinto, Frank Perfetti em sexto, diminuendo por dentro, corre em sétimo, foi em o oitavo, Tony Bean, nono, Glacial, estorna em décimo, Lutidense em décimo primeiro, décimo segundo, Doc Leumann, décimo terceiro, Cagaz, décimo quarto, Fihard Tango, lá, décimo quinta, colocação, Vila Gistar, décimo sexto, Rock River, décimo sétimo, Sofk, McKinney, décimo oitavo, Saru, os animais vão muito embolados, Ender Rose, décimo nono, Metutu, correndo em vizésimo, vizésimo primeiro, Raul Zafi, vizésimo segundo, Lipt Light, vizésimo terceiro, Lesoth, vizésimo quarto, Triptich, travam muito agarrados, brigando pela primeira colocação, Tabushkan por dentro, e polemos por fora, cabeça com cabeça, os dois estão brigando pela primeira colocação, o Benção aqui por fora, aparecendo mais próximo em terceiro, Rochad se atrasou para quatro, Flang, perfeito, aparece em quinto, com Boiatino, correndo em sexto, diminuendo, correndo em sétimo, Flang, oitavo, Cagaz, e nono, Tony Bink, correndo em décimo, Wesson Storm, décimo primeiro, Vila Gistar, décimo segundo, o par é muito lotado, virgem quatro, competidor, Dakilomonte, Ratangos, a Rui, lift the lights, em Toto, Hals, Afton, John Rose, o Rock River, Triptich, Lutidense, Lesoth, Machines, o Enson tomou a ponta aqui por fora, e vai tentando a primeira colocação, sobre polemos, polemos e Enson, Enson de Bracá, BCP, escutas, vantagem, polemos, tenta voltar, portanto, os dois estão brigando, polemos é ponteiro, polemos, portanto, Enson dominou, Enson tomou a ponta de Bracá, BCP, escutas, vantagem, polemos, correndo em segundo, o Cavalinho em terceiro, o Tabushikan, e o Enson é ponteiro, um correnteiro, Flang, perfeito, uma terceira, e a segunda colocação, tenta vir atrás do Enson, Enson é ponteiro, Flang, perfeito, em segundo, Boiatino, na terceira colocação, contorna, coro, chegar e entra pela reta final do grande prêmio, o arco do triunfo, o todo do tempo, 1988, o Enson, ponteiro, Flang, perfeito, em segundo, Boiatino avança por fora, e tomou a segunda colocação, diminuindo, aparece em terceiro, e segue ponteiro, Enson ponteiro, cabeça e pescoço, vantagem, o Boiatino tenta avançar por fora, e aparecendo com grande ação, aparecendo um Fuen, o Fuen aparecendo por fora, vem voando baixo, o Tony Bin, Tony Bin tomou a terceira, segunda, lá vem o Tony Bin, Tony Bin vai tomando a ponteiro, na cabeça e pescoço, vantagem, avançando com grande ação, o Cavaleiro, Emtoto, Emtoto vem grande, nadando por fora, Tony Bin, Emtoto cruzando a faixa final, primeiro, Tony Bin, segundo, Emtoto, Boiatino, Enfuen, Ville de Star, Caillado, Fichatango, Enson, Lifted, Light, diminuindo, Daclo, Monsa, Rude, Triptiz, Flang, perfeito, Gressel, Stone, Rorzaf, Inde, Lose, Wack, Rive, Lutidass, Rochard, e Souto, Stoff, Markind, Polêmia, Tabo, Chican, lá guardou o placar para a conservação da nossa reportagem, vitória, portanto, para o cavalinho, masculino, castelo, em 1983, nascido na glândula, na fila de Campano, na Seven Bridge, e o Tony Bin, o vencedor, criação de Pat Chocala, proprietário, Verônica, Del Pong, treinamento, Luiz de camisa, jogue, John Ray, de tempo, 2 minutos, 37, 3 minutos, 2 minutos,